Bom, bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em nome do IKEA, a presença de todos em mais esse webinar. O IKEA tem feito aí um trabalho junto ao setor, já desde o começo dessa pandemia, fazendo um trabalho de divulgação de informações em várias atividades do IKEA. E agora a gente está em serviços automotivos, que é uma área dedicada, onde eu sou responsável. Muitos de vocês já me conhecem, mas eu vou colocar na tela aí, já no início, explicar um pouquinho sobre a informação e também do Fábio. Mas o Fábio também está aqui na tela, se quiser se apresentar, Fábio, por favor, Fábio Moraes, rapidinho. E daí eu apresento você lá na aula. Vamos lá. Quando me pedem para apresentar, eu gosto de começar falando que eu sou um apaixonado pelo setor automotivo. São um pouco mais de 27 anos trabalhando e atuando no setor automotivo, mas principalmente no foco da gestão. A gente sabe que as oficinas se dedicam muito ao conhecimento técnico, ao entendimento de equipamentos, ferramentas. Mas a história de vida dos mecânicos não tem por si o trabalho com a gestão, ou seja, administrar bem a sua empresa. E nos momentos que a gente está vivendo, todos sofrem. Mas aqueles que não têm um conceito mais forte de gerenciar melhor, de administrar melhor a sua empresa, sofrem um pouquinho mais do que os outros. E hoje eu tenho duas empresas. Uma chamada Instituto da Administração Automotiva, que cuida de toda a parte de gestão, consultorias, treinamentos. Nós somos, eu e mais uma outra pessoa que faz parte da equipe, somos auditores do IKEA, enfim. A gente procura sempre estar bem ligado aos conceitos da qualidade. E tem uma outra empresa, que é a Ultracar, que cuida de software. Então, a gente, eu vivo oficina, respiro oficina. E, principalmente, atualmente, estou trabalhando muito, Sérgio, e a todos os participantes, no que diz respeito às oficinas entenderem que trabalhar a gestão e trabalhar a qualidade é essencial para encontrar novos caminhos. Eu costumo falar que a gestão e a qualidade são a luz no fim do turno, e que toda oficina precisa para superar tempos difíceis como que a gente tem vivido. Ótimo, Fábio. Bacana. É, justamente, gestão é tudo. O que a gente vai tratar hoje é um pouquinho mais de informação. Depois da apresentação do nosso convidado, também vou colocar aqui a tela. E aí eu também já me apresento. Só um minuto, por favor. Bom, o nosso tema hoje, no Aftermarket, é a parte de segurança, no atendimento e os pontos de atenção na gestão do negócio, que o Fábio acabou de falar, que é a questão... É o ponto-chave aí do nosso negócio hoje, depois dessa questão que a gente está passando da pandemia, né? A gente vai ficar aí das 10 às 11, mais ou menos. Vamos tentar terminar às 11 horas. O nosso... A gente tinha uns 5 minutos aqui de abertura, mais uns... Apresentações minha e do Fábio, depois uns 10 minutos para perguntas, e uns 5 minutos para a gente fazer o encerramento, ok? Bom, o Fábio já se apresentou. Primeiro, o nosso convidado. Eu sou Sérgio Fabiano, sou gerente aqui da área de serviços automotivos. Tenho aí uma formação na área automotiva, exatamente. Há mais de 25 anos atuando nessa área. E dedicado também no estudo, no desenvolvimento de veículos quanto à reparabilidade e também a parte de consultoria, treinamento, tudo que está envolvido, o mercado reparador e o mercado em geral, montadoras, etc. E aí, é onde a gente atua aqui na área de serviços automotivos, tratando de todo o aftermarket. Alguns de vocês, a gente já se conhece, outros não. Mas, ao longo da apresentação, a gente vai descobrindo outras maiores informações aí do tema que a gente vai passar e também qualquer outra dúvida, nós vamos esclarecendo. Ok? Eu peço licença para iniciar, então, a apresentação, para que a gente não tome muito tempo. Vou começar com uma primeira parte. Primeiro, falando um pouquinho do IKEA. O IKEA, acho que muitos de vocês não devem conhecer toda a nossa história, é um instituto, nós somos uma fundação, foi fundada, na verdade, como uma entidade sem fins lucrativos. Nós atuamos no mercado desde 1995 e foi criado nas câmeras setoriais do governo federal. Com o intuito de que, naquela época, na década de 90, estava a abertura de mercado e precisava de uma entidade ou um organismo certificador que realizasse as avaliações dos veículos e dos componentes que estavam sendo importados para que tivesse a mesma qualidade dos produtos no país. Então, tudo isso foi o foco da criação do IKEA naquela época. A nossa atuação é na área de certificações, com a área de produtos, fazendo as certificações dos componentes automotivos que são compulsórias da sua certificação para vender no Brasil, como bateria, para-brisa, pneus, entre outros componentes, são diversos. Depois, tem a área de também a parte de certificações de sistemas. Sistemas é a parte de certificações ISO 9000, IATF, 14000, entre outras, VDA, onde nós somos um representante da VDA da Alemanha, e entre outras certificações de sistemas. Depois, a área de serviços automotivos, que, como eu comentei, sou responsável, e a gente trata de todo o aftermarket, tudo o que envolve o aftermarket depois que o veículo for produzido. Aí vem as oficinas, centro de reparação, os autopeças, os distribuidores de autopeças, o fabricante no que tange a parte de aftermarket, a distribuição de autopeças, as retíficas de motores, entre outras atividades que a gente também realiza e também estamos expandindo os nossos horizontes nesse setor. Depois, o IKEA ainda tem a parte de treinamentos, de qualificação de pessoas, diversos treinamentos, nossos treinamentos são voltados na área de qualidade, não temos exatamente os treinamentos técnicos de montenação de motores ou de veículos, que o nosso foco é de qualidade, então temos diversos treinamentos. A parte de publicações, os materiais técnicos que são desenvolvidos, também na área de qualidade, que são muitos, diversos, podem acessar o nosso site, www.iquea.org.br, no final ele também vai estar disponível, mas a gente tem diversas informações interessantes para o mercado automotivo. Depois, nós temos a parte de ensaios, que nós temos um laboratório, o nosso laboratório de produtos químicos, que fica lá em Sorocaba, que é no PTS, é parte tecnológica de Sorocaba, onde também é um laboratório de ponta, e onde nós realizamos testes de produtos químicos, e também iniciando o projeto de trabalho com testes de bateria, pensando na eletrificação dos veículos. Então, esse é um novo mercado, que a gente também já está atuando, e que é o futuro do setor automotivo. E depois a gente tem a parte de inspeções e avaliações técnicas, que também tem diversos produtos envolvidos. A nossa missão, que é o foco do IKEA, é ampliar a confiança e gerar o conhecimento e aprimorar a gestão da qualidade no setor automotivo. Então, esse é o nosso foco, é trazer informações de excelência, de qualidade, e levar ao nosso setor uma informação criteriosa e de qualidade, como é o nosso webinar de hoje, que vai tratar de um assunto bem importante. Dos nossos fundadores, sem muitas delongas, a gente vê aqui na tela os três principais, que foram os nossos fundadores iniciais, que eram a Fávia, o CIN de Peças e o CIN de Repa, cada um deles representando um setor, a Fávia é o setor de fabricação de veículos, o CIN de Peças é a fabricação de peças e componentes, e o CIN de Repa é o setor de reparação, a indústria de reparação. Então, esses são os três principais, que hoje são o board de gestão do IKEA, cada um deles tem uma quantidade de representantes que gestionam o IKEA. E os demais aqui da fundação, CETESB, que a gente tem uma parceria forte, não sei se tem alguma oficina aí que está assistindo e que faz parte do programa PMVD da CETESB, temos aí a EA, a Bivido, entre outros aí, e entidades do governo, que são os ministérios específicos de cada um que funda a fundação do nosso instituto. Bom, seguindo, vamos comentar, então, começar. Primeiramente, a primeira parte, eu vou fazer esse comentário, onde a gente vai falar um pouquinho da segurança no atendimento. A gente está nesse novo normal, esse é um ponto importante que as oficinas estão passando e tem que se preparar, porque esse é um momento adverso ao que a gente já viu em toda, muitas vezes, em toda a nossa história. Então, a gente está aprendendo com tudo isso. E esse é o foco. Um pouco do que nós, da nossa experiência nesses últimos tempos, a gente quer passar um pouquinho para vocês e que o mercado de reparação, o mercado do aftermarket, possa agregar e tratar esses pontos aí com mais segurança. Um ponto importante, como é que a gente está hoje? Eu não vou me estender muito em dados, porque isso é uma coisa que eu, sempre nas minhas palestras, eu comento bastante, eu acho que o Flávio também vai comentar. dado, informação é tudo. Então, o setor tem que se basear em informações, não dá mais, como antigamente, da gente viver só das informações locais. Nós precisamos estar antenados às informações, como que está nos outros estados, nos outros municípios, como que está no mundo, no país em geral, os dados de informações de bolsa, dólar, importação, exportação, a gente tem que estar sempre atento às informações. E, nessa questão da Covid, que foi a pandemia, que esse é o ponto que a gente está tratando, que depois de março para cá, a gente sofreu todo esse revés, teve uma queda muito brusca na produção de veículos, na última semana de março. eu gostaria aqui de colocar esse gráfico aqui e poder apresentar para vocês. Ele é um gráfico de uma pesquisa da Sinal, que é da Oficina Brasil. É um grande parceiro nosso também. E onde eles estão divulgados, isso aqui está divulgado no site deles, tem aí a fonte embaixo, depois esse material todo vai ser repassado para vocês, vai ser disponibilizado. mas aqui mostra um pouquinho da queda que teve na última semana de março e foi bem abrupta. Chegou algumas oficinas aí, empresas em geral do setor de reparação a perder 60% do faturamento quando teve o começo do distanciamento social. Porque aqui no Brasil, nós não chegamos a ter a parte de isolamento social. Pelo menos em São Paulo, em algumas localidades do Brasil, mas em São Paulo a gente teve um distanciamento. E aí depois, ao longo dos meses, até a primeira semana que vocês podem ver aqui, de julho, teve uma recuperação ao longo dos meses. Importante isso, mas ainda isso aqui é uma média. Essa média está em cada 100 veículos, 20 passagens, quase, 19,27, mas ainda não chegou a 100%. Então, o que eu posso fazer para retomar isso daí? Para mim poder levar o meu cliente para dentro do meu negócio, para que ele sinta segurança? Porque essa diferença aqui, nós estimamos que sejam as pessoas que ainda estão receosas de voltar a frequentar alguns locais, por bancos de oficinas, casas de peças, entre outras empresas, porque com medo de poder se contaminar e etc. Por exemplo, quem tem um seguro e você quebra o vidro aí indo fazer alguma coisa, você tem que levar esse veículo até uma loja indicada por uma seguradora, que você é segurado, para que você possa fazer a substituição. Então, como é que eu vou se eu não me sinto seguro? Então, essa aqui é a ideia de mostrar um pouquinho das preocupações. para que a gente faça com que esse gráfico chegue ao seu 100% ali na ponta, que é a estimativa que teria a partir de julho. A gente sabe que as oficinas mecânicas aqui em São Paulo foram consideradas como serviços essenciais, e alguns estados não. Há uma grande diversidade de avaliações no Brasil. O Brasil é um mundo dentro do Brasil, então cada estado, cada município toma sua decisão independente, o governo federal fala uma coisa, o governo estadual uma, o municipal outra. Se a gente tivesse um alinhamento dessas decisões, a gente poderia estar melhor. Mas, infelizmente, é o que a gente tem para hoje. Mas nós, empresários, vocês empresários, nós, o setor de informação, buscamos levar para que a gente sempre busque melhor informação e adequar o que a gente tem no momento. e essa retomada, a gente pode trabalhar, o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente pode melhorar na questão dos cuidados com a população? Eu não vou me estender muito, eu tenho um tempo limitado, mas aqui, o que nós temos que trabalhar dentro do meu negócio? O que eu vou me preocupar? Aqui estão alguns pontos. A gente já, a maioria de vocês, já estão cientes, já temos visto isso, tem os protocolos municipais que a gente tem que atender para poder funcionar, mas a gente sabe que essa pandemia, o vírus, é transmitido por uma questão respiratória, por transmissão respiratória e por contato. Ambos os dois ainda estão em estudo, um hora fica mais forte, o outro não, mas os dois são trabalhados, porque é de respiratória, a gente usa a obrigatoriedade de usar máscara e a questão do contato está sempre higienizando a mão com álcool gel e lavando com água e sabão. Então, isso é o meio, hoje, de eliminar ou de diminuir a transmissibilidade do vírus. depois tem sempre uma área por renovação e circulação do ar, isso aí a gente também tem que pensar bastante dentro do nosso negócio, as soluções de higienização, os materiais de higienização, que é o álcool e outros componentes, por exemplo, a paternária de amônia é um dos produtos que é utilizado para poder fazer a descontaminação, a parte de temperatura, medição de temperatura, ter sempre lá e implementar um medidor de temperatura, para que você verifique se a temperatura esteja adequada do cliente ou do funcionário ou do prestador possa ir até o seu negócio. Utilização de máscaras que hoje estão disponíveis, tanto máscaras cirúrgicas, a N95, como as de PAN, e a continuidade de lavar de limão e higienização dos locais. Esses aí são os pontos que hoje nós sabemos que são pontos fatídicos e que a gente tem que trabalhar. Depois, como é que eu vejo isso na minha retomada? Eu tenho que elaborar e pensar em alguns pontos. Primeiro, basear-se no conhecimento científico, é o que eu estou vivenciando no mercado e tendo essa informação dos protocolos dos governamentais. Depois, adotar uma postura de responsabilidade. Então, no meu negócio, eu tenho que pensar em implementar isso. Eu não posso colocar lá só na porta um pouquinho de álcool gel e achar que aquilo vai resolver o meu problema, levar o meu cliente e ter a segurança de ir até lá. Não, eu tenho que pensar em toda uma responsabilidade, tanto do cliente como do meu colaborador, como também dos meus fornecedores. Então, eu tenho que implementar aquelas ações que vão trazer mais segurança. E elaborar protocolos internos, para que eu possa ter esse controle e continuar com a verificação contínua se aquilo que eu implementei está sendo tratado pelos meus colaboradores ou pela equipe que está gestionando. E uma clara informação da liderança para os subordinados e isso vai dar maior assertividade e agilidade nas informações. E, depois de tudo isso, é garantir que eu tenha isso, eu vou garantir minha sustentabilidade financeira, que é onde o Fábio também vai comentar sobre os pontos importantes que eu tenho que tratar nessa questão depois dessa retomada e depois da pandemia. Aqui, onde nós temos que trabalhar para uma oficina? A gente vê alguns pontos aqui. Primeiramente, ali, fazer a higienização. A higienização, tanto do recebimento do veículo, propor para o cliente informá-lo que quando eu faço um serviço leve-trase e fazer a higienização para retirar o veículo, higienização quando chega na oficina e higienização quando vai entregar. Então, isso aqui é um ponto importante, eu tenho que divulgar isso, eu tenho que mostrar para o meu cliente que eu tenho todo esse processo implementado. E essa higienização, é lógico, tem que ser com produtos que não danifiquem o veículo. Então, eu tenho que buscar produtos aí que não vão danificar os componentes plásticos, os materiais que eu vou fazer ao inteiro. Mas essa etapa é importantíssima para garantir a sensibilidade e a eliminação, sensibilidade do cliente de ver que está a preocupação e também eliminar essa questão da transmissibilidade. Depois, dentro da oficina, fazer as medições de temperatura que a gente pode ver aqui com o medidor de temperatura, desculpa, medidor de temperatura lisa, onde eu perco nessa temperatura dos funcionários, para eu poder fazer a avaliação, o monitoramento e depois a avaliação de que se ele precisa ou não, se ele está com a temperatura para ele poder ir até um posto médico para poder fazer uma verificação mais adequada. Depois, o álcool gel disponibilizado na entrada em diversos pontos do seu negócio, inclusive dentro da área de trabalho, para que eu possa, o funcionário também possa fazer a higienização constantemente, quando não tiver acesso também, às vezes, está muito longe, por preferência é que você lave com água e sabão, evitar também muito, às vezes, o álcool gel dentro do estabelecimento, mas é ponderar esses dois pontos. dentro da oficina também utilizar todos os equipamentos, inclusive a máscara, é importantíssimo a gente ter esse equipamento de proteção hoje, que vai ser o nosso novo normal, implementado e como mais um EPI, o equipamento de proteção individual, durante todo o período, fazendo-se as trocas dessa máscara, orientando os funcionários com treinamento, que ele tem que trocar a cada duas horas, três horas, dependendo do tipo de máscara que ele está utilizando, que vai ser fornecido pela empresa. Então, isso é importantíssimo para que a gente possa manter a eliminação desse vírus. Depois, a parte de ferramentas também é um outro ponto importante, que tem que ser tratado, as ferramentas de uso coletivo, também, a higienização dessas ferramentas, sempre que for utilizada, e orientar que, na utilização, os funcionários sempre façam esse cuidado de higienizá-la antes e depois do uso. Então, são itens aqui importantes que a gente deve se preocupar. Feito isso, eu tenho que identificar no meu negócio quais são as áreas de risco, quais aquelas que eu tenho mais probabilidade de ter contaminação, se eu tiver manter o número de funcionários, se eu não conseguir restringir o número de funcionários, locais onde eu não consigo colocar um funcionário para trabalhar em home office ou diminuir a quantidade de distanciamento. então, eu vou analisar o risco desses locais de operação, principalmente deles de operação, a partir de mecânica, pintura, eu tenho uma alta potencialidade de risco. Por quê? Porque eu tenho ali os funcionários, eu não consigo, às vezes, diminuir, porque eu tenho que ter uma produção, se eu chegar à produção 100%, eu vou ter que ter todos os X mecânicos, funileiros, pintores, trabalhando, mas eu tenho que avaliar e diminuir o risco. Como que eu vou diminuir? Com aquelas ferramentas implementadas no slide anterior, mas aqui eu conheço o risco, então isso é importantíssimo no negócio, é uma coisa simples da gente analisar e entender quais são os pontos de risco de alta, média e baixa complexidade no negócio para eu poder atuar mais fortemente e verificar constantemente. Frente a isso, o IKEA desenvolveu um trabalho, uma nova certificação para esse momento, que é a certificação que chama-se autorretorno, essa certificação é específica para validar e auxiliar a empresa da reparação, se o que foi implementado está correto, que aí vai ser uma certificação de saúde e segurança das operações, é uma certificação bem interessante, eu acho que pode ajudar tudo aquilo e fortalecer que aquele seu cliente que hoje ele tem medo de ir até o seu negócio que ele possa chegar até você com mais tranquilidade. Isso que mostra confiança e transparência para todos, inclusive colaboradores e os parceiros fornecedores. Esse trabalho, essa certificação teve um, tem a parceria do Ciro Libanês na área de consultoria em saúde, então todo esse conteúdo, todos os pontos que são verificados, a empresa recebe um guia e a empresa vai ser certificada, um guia que ele pode seguir para implementar processos ou verificar se os processos que ele tem implementado estão ok, por isso, deu uma certificação que tem um peso interessante, Ciro Libanês é um dos principais, é um principal hospital aqui de São Paulo e do Brasil que está trabalhando e especializando nessa questão da pandemia da Covid-19 que está no mundo. Aí, feita a certificação, emitido um certificado de seis meses de validade, porque como esse é um processo onde você tem uma mudança, uma mudança bastante grande aí das unidades dos cuidados, então ele tem um tempo restrito. E aí também tem o selo, que é esse selo que está aqui que pode ser utilizado com o QR Code para confirmar a certificação e isso aqui vai trazer bastante segurança para quem implementá-lo dentro do negócio junto com as ações de mitigação da contaminação que foi realizada. Bom, esse é o que eu gostaria de colocar para vocês, eu vou pedir licença para baixar aqui que agora o Fábio vai entrar e vai falar um pouquinho sobre a gestão do negócio que a gente possa tratar desse tema. Fábio? Estou aqui, vou compartilhar a tela aqui. só confirma para mim, Sérgio, se está compartilhado aí, por favor. Para mim, está aparecendo, está ok. Então, vamos lá. Bom, bom dia a todos, muito feliz de estar aqui para a gente trocar ideia e todas as vezes que a gente precisa falar ou que alguém fala alguma coisa que envolva a gestão, eu gosto de estar junto, escutando, aprendendo, compartilhando um pouquinho. Bom, quando o Sérgio fez o convite e pelo tempo que a gente tem, eu pensei muito que tipo de abordagem poderia trazer para efetivamente trazer um resultado efetivo para aqueles que estiverem assistindo agora e para os outros que ainda vão assistir esse webinar. Então, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre as mudanças que a pandemia está trazendo, trouxe, está trazendo e ainda vai trazer pensando num contexto da gestão voltada lá na pontinha para a oficina, que é o último elo da cadeia, mas que sofre tanto quanto qualquer outro segmento do nosso mercado. E, para pensar nisso, nesse começo de reflexão, eu queria que a gente pensasse um pouquinho e levasse cada um a pensar um pouquinho no cliente. O cliente, o dono do carro é aquele que vai gerar toda a alimentação e toda a movimentação da cadeia. É o dono do carro que chega na oficina e, ao chegar na oficina, ele vai exigir uma certa demanda que a oficina vai comprar do servidor, que vai comprar da indústria e a cadeia funciona exatamente dessa maneira. de uma forma bastante resumida, mas exatamente dessa maneira. Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho. Quem é o nosso cliente? E essa é uma reflexão que nós precisamos ajudar o dono da oficina a fazer. Porque, muitas vezes, o dono da oficina esquece quem é o cliente dele. O cliente, aquele que leva o carro, não é um mecânico. e vale a pena a gente falar rapidamente sobre isso, porque, num primeiro momento, o dono da oficina esquece que o cliente dele é o advogado, é a empresária, é o dentista, é o engenheiro, é a professora, é o autônomo. Então, quando a gente fala num período desse que a gente está vivendo, a primeira coisa que a gente precisa falar com o camarada que está lá na oficina e que a gente tem que trazer isso para o conceito de gestão é ele entender efetivamente quem é o cliente dele. Mas, Fábio, por que isso? A gente vai fazer essa ligação. Porque, dentro desse contexto de pandemia, pós-pandemia, etc., está havendo um processo de mudança no perfil desse consumidor. Eu trouxe até uns dois, três slides de pesquisa para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Então, o dono do carro, ele pensava de um jeito em março, início de março, e ele foi mudando o jeito dele pensar e, principalmente, o jeito dele consumir. Como nós, que temos carros, e cada um de nós atua num segmento, numa área, e a gente também está mudando o nosso perfil. então, o contexto da gente falar em gestão, ele tem uma ligação lá atrás. Eu preciso dar um passo para trás para enxergar essa mudança que está acontecendo no perfil do consumidor. Principalmente, o que mudou nesses últimos quatro meses e depois. Quando esse momento que a gente está vivendo passar, como que esse meu cliente vai estar? Como que o dono do carro vai estar? A partir do momento em que a gente consegue entender como que o consumidor, que é o dono do carro, vai estar e o que aconteceu com ele nesses últimos quatro meses, nessa mudança de perfil, fica mais fácil da gente criar um novo tipo de relacionamento com o nosso cliente. O que é o que essa pandemia está fazendo? Quando a gente fala em gestão, é óbvio que a gente fala muito em indicadores, em números da oficina, mas eu estou querendo fazer uma reflexão um pouquinho diferente, uma abordagem de gestão diferente, para que a gente que está participando desse webinar, a gente consiga entender que eu tenho essa necessidade de dar um passo para trás, para entender efetivamente quem é esse meu cliente e o que ele está mudando no perfil dele. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Por isso, tem um estudo que foi realizado pela McKinsey e Company e eu queria compartilhar com vocês só bem rapidinho, porque ele vai nos dar uma base de sustentabilidade nesses conceitos e nesse trabalho de gestão. Essa pesquisa foi realizada em junho e 80% dos entrevistados estão pessimistas ou inseguros com relação à economia. 40% têm medo de perder emprego e 50% estão com a renda reduzida. Quem são essas pessoas? Os donos de carro. Os donos dos carros que vão nas nossas oficinas, que vão procurar as nossas oficinas. Por isso, a importância de eu entender o que está acontecendo, o que está havendo de mudança no perfil do dono do carro. Por isso, a necessidade de eu entender que o professor, se é público, ele está com o salário atrasado, se ele é um funcionário numa empresa regida pela CLT, uma empresa privada, eventualmente, ele está com a renda reduzida ou ele já perdeu o emprego. A gente vê aí o número de desempregados que tem aumentado muito. Nós estamos falando de todo o perfil de donos de carro. Ainda dentro dessa pesquisa, 40% estão cortando o gasto. Como que eu faço para que esse dono de carro entenda que o carro dele é uma ferramenta de trabalho, às vezes, até para pegar alguém que está com algum problema de saúde na casa dele e levar no hospital? Como é que eu chego nele para fazer ele entender isso? Olha como é que a mudança está mais forte. 40% dos consumidores dos entrevistados estão fazendo mais compras online, apesar do porte nos gastos. Coisas que eles não compravam, eles estão comprando. 40% pretendem fazer mais compra online. Dos entrevistados, 35% pretendem diminuir a ida das lojas físicas, mesmo após o Covid. Aqui vem muito a questão do Levitraz. Com essa crise, com essa pandemia, o Levitraz entrou de sola e aí, e quando acabar, será que eu, dono do carro, vou querer levar meu carro na oficina ou vou querer que eles venham buscar meu carro? Para qual, como que eu vou me adequar e como que a oficina vai ter que se adequar nessa nova mudança? 75% que usaram digital pela primeira vez pretendem continuar usando. gente que nunca tinha usado internet, WhatsApp, Instagram, etc. Dos entrevistados, 75% que começaram a usar vão continuar usando. E aqui, para finalizar essa rápida pesquisa, ela é muito grande, tem muitas informações, mas eu quis pegar só esses pontos aqui para nos ajudar a falar um pouquinho sobre o que a gente veio falar, dessa mudança de perfil que está ligada diretamente à gestão, o aumento da infidelidade frequentando lojas. Então, 25% estão frequentando novas lojas, de 30% a 40% estão comprando novas marcas e 20% planejam não voltar a consumir as marcas anteriores. O que significa isso? 20% dos meus clientes que vinham na miocina planejam não voltar na miocina, mesmo depois da crise. De 30% a 40% dos meus clientes eu corro o risco dele buscar uma nova empresa, porque ele está tendenciando a buscar novas coisas. É a tal da infidelidade. Há muitos anos eu falo em palestras, em eventos, que não existe mais fidelidade na relação oficina cliente dono do carro, que existe a proximidade. Inverteu, a fidelidade era do cliente para a oficina e agora o que existe é a oficina criar proximidade com o cliente, ou seja, a oficina lembrar o cliente que ela existe na hora que o cliente precisar. significa que a relação de proximidade vai ter que aumentar mais, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Então, essas são as principais mudanças que estão existindo no perfil do consumidor que é o dono do carro. bom, e isso representa efetivamente perda, porque de alguma forma clientes meus não vão voltar na minha oficina, não vão querer mais usar o serviço que eu estou disponibilizando por vários fatores, ou por perda de emprego, ou por redução de gastos, ou até porque ele encontrou alguém que oferece uma coisa diferente da minha. Então, onde que eu vou atuar para diminuir essa perda? criar afetividade com o cliente. Aqui eu tiro a fidelidade, trago a proximidade e dentro da proximidade eu avanço um pouco mais, que é criar afetividade com o meu cliente. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir trabalhar os conceitos de gestão na minha oficina dentro do perfil do novo cliente. Então, qual que é o caminho para eu criar afetividade? Aqui a gente vai ver, eu vou até trazer algumas coisas que o Sérgio já trouxe para a gente, falou agora um pouquinho, mas, primeira coisa, entender o perfil de clientes da minha oficina. O perfil de clientes da minha oficina é aquele pessoal que tem carro acima de 20 anos, é aquele pessoal que só traz carro premium, é óbvio, estou falando um percentual maior, eventualmente eu vou atender só carros acima de 10, 15, 20 anos, mas, eventualmente, vai ter alguns clientes com carros mais novos. o perfil da minha oficina são aqueles que recebem clientes acima de 50 anos, são mais jovens, eu preciso começar a entender para criar afetividade, para aumentar a proximidade com o meu cliente, eu preciso entender esse perfil. A primeira coisa é você usar o software de gestão da sua oficina, que sua oficina tem, e entender qual que é a faixa etária e qual que é o perfil desses clientes que vão na sua oficina, porque não adianta eu criar uma linguagem para falar com jovens se na minha oficina vai mais gente acima de 50 anos, se na minha oficina vão mais mulheres, se eu tenho um percentual forte, grande de mulheres, eu tenho uma pesquisa recente que fala que 38% de todos os carros que entram numa oficina mecânica, centros automotivos, são de mulheres, e que 42% que entram numa oficina de filaria e pintura são mulheres. Como é que está essa relação? Qual que é o perfil? Eu preciso entender em qual rede social esse meu cliente está mais presente. Ele está mais presente no Instagram, no Facebook, só no WhatsApp. Para eu criar essa efetividade e trabalhar os conceitos de gestão em cima disso, até para trazer mais clientes, para aumentar o faturamento da minha oficina, ou para fazer aqueles clientes que já vinham na minha oficina não serem infiéis e buscarem outras, eu preciso entender. Mais do que isso, eu preciso lembrar que quando eu identifico a rede social ou quando eu identifico o perfil de cliente na minha oficina, nada vai acontecer de uma semana para a outra. Gestão significa regularidade. eu trabalhar a gestão na minha oficina, eu preciso entender que ela vai precisar de um tempo de amadurecimento dos processos que eu estou criando, por exemplo, para entender o perfil de clientes da oficina ou, por exemplo, para identificar quais as redes sociais que ele está mais presente. Por isso, crie uma rede social para a sua empresa. Na hora que você identificar esse cliente, os meus clientes, eles estão mais ligados no Instagram. Crie um Instagram para a sua oficina, mas não crie por criar. Crie um perfil profissional e não pessoal. Não é o perfil do João, do Manuel, do Fábio, do Sérgio, é o perfil da oficina. Lembre-se que, para dar certo, você tem que criar conteúdo com regularidade que sejam relevantes para esse perfil de público. Criar conteúdo não é tão simples assim, mas ele dá resultado. Se você entender que os seus clientes gostam de conversar pelo WhatsApp, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, para cada carro que entrar, grave pequenos vídeos daquilo que você está fazendo no carro, de como o carro chega. O cliente falou que era só para trocar o amortecedor ou a pastilha e você vai ver que a coifa está rasgada, a bandeja está danificada. Filma, dispara via WhatsApp para o seu cliente, você está criando um vínculo de afetividade, você está começando a criar um vínculo de afetividade. Separe alguns vídeos que você estiver gravando e jogue na rede social, no Instagram da sua oficina. Comece a agir diferente daquelas outras oficinas. Defina quais são os objetivos que você quer atingir com as redes sociais. O que eu quero atingir com a rede social? Eu quero criar afetividade, mas criar afetividade para quê? Para aumentar o ticket médio? Para pôr mais clientes dentro da minha oficina? Para, enfim, qual que é o meu objetivo? Eu preciso entender e criar isso e, por fim, criar uma identidade visual para a minha oficina. É mais ou menos como vocês estão vendo aqui em cima, a logo do IKEA e a logo do Instituto de Administração Automotiva do IAA. Você bateu o olho, quando o cliente bateu o olho na marca, na identidade visual da sua oficina, ele já vai saber que é da sua oficina. Você quer ver um exemplo muito legal de criar afetividade? Um dono de oficina, nesse período de pandemia, fez vários contornos de desenhos para colorir, gerou em PDF, pôs a logo da oficina, o telefone da oficina, o endereço da oficina no topo de cada página e mandou para todos os clientes falando assim, olha, eu sei que tem filho pequeno, para colorir aí. O que ele está fazendo? Ele não está vendendo serviço, ele não está fazendo nada, só que ele está criando efetividade, ele está fazendo o dono do carro começar a perceber o seguinte, poxa, olha que legal essa oficina. E cada página que o filho vai desenhar, vai colorir, tem a logo da oficina, tem a marca, tem o telefone, tem o e-mail, mas eu não estou vendendo nada, eu estou criando um relacionamento. Bom, traga coisas para aumentar essa afetividade para os seus clientes, além do produto principal. Por exemplo, crie um calendário de postos ou mensagens com receitas para os seus clientes, manda pelo WhatsApp, receitas práticas que de repente o seu pai e a sua mãe faziam e aí você vai falar para ele assim, olha, essa receita minha família fazia, chama seu filho para fazer junto com você. Eu não estou vendendo nada por enquanto, mas o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o meu cliente lembrar da minha oficina e aí na hora que ele precisar de consertar o carro, o que ele vai fazer? Qual que é a oficina que ele vai lembrar primeiro? essa que está criando vínculo, que está criando afetividade com ele ou alguma outra qualquer? É óbvio que essa que é a sua oficina. Busque uma receita típica com um tempero diferente ou crie um drink, né? Fala, olha, hoje é sexta-feira, faça um drink diferente para você e sua esposa tomarem depois do horário de trabalho, depois das 18, começo da noite, está chegando a final de semana. Todas essas orientações que eu estou passando são essenciais para a gente fazer a afetividade aflorar no relacionamento com o nosso cliente e a gente passa a entender essa mudança do perfil de consumidor e o consumidor entende que nós também estamos mudando, né? Bom, quando eu termino de criar esse processo todo de afetividade, quando eu faço isso com regularidade, eu preciso acrescentar um novo ingrediente, um ingrediente que são as informações, os dados que eu preciso me preocupar. São vários, mas aqui eu trouxe só dois porque eles são essenciais para esse processo, né? Esses dados, eles estão baseados nos indicadores. Toda empresa precisa trabalhar os indicadores. E quando a gente pensa lá na ponta, nos conceitos de gestão de uma oficina, ela precisa trabalhar essencialmente dois que vão englobar vários. O relacionamento com o cliente, o Fábio, mas como que eu trabalho os indicadores? Você vai trabalhar o pós-venda, os retornos, as garantias, o pós-venda vai te ajudar a você entender o que o cliente está pensando ou pensou do serviço que foi executado e da sua oficina. O indicador de relacionamento vai possibilitar você entender se efetivamente as ações que você está criando com regularidade são ações que criam afetividade. Só para fechar essa parte desse indicador, é mais ou menos assim, vou dar um exemplo meu, eu não bebo refrigerante, eu tenho muitos anos, tem mais de 15 anos que eu não bebo refrigerante, por causa de um problema de saúde, mas se você me perguntar o nome de um refrigerante, o primeiro que vem na minha cabeça é Coca-Cola. Que exemplo que eu estou querendo dizer com isso? Você cria um relacionamento com o seu cliente para a primeira oficina que vier na cabeça dele ser a sua. Isso é fazer gestão de um jeito diferente nesse período que a gente está vivendo e pós esse período. Quando eu crio esse procedimento neste momento, eu estou plantando hoje para colher hoje e colher sempre. E aí, um outro processo é a gente não perder de vista o ponto de equilíbrio e o fluxo de caixa, que são dois indicadores essenciais para a sustentabilidade financeira da oficina. O ponto de equilíbrio por quê? Porque o ponto de equilíbrio traz para a gente o estudo de outros indicadores como custo fixo, custo variável, custo total da empresa, número de passagens, horas disponíveis e vai por aí afora. E o fluxo de caixa, porque ele me permite ver o que está acontecendo e o que vai acontecer com a minha empresa. Então, quando a gente fala em gestão, neste momento que a gente está vivendo, eu quero resumir tudo nesses dois caminhos. O primeiro, criar a afetividade e relacionamento com o cliente, medir essa afetividade através dos indicadores, tomar todos os cuidados necessários para que os nossos clientes saibam que nós estamos trabalhando segundo o que o Sérgio passou e segundo as normas da Organização Mundial de Saúde, fazer pequenos vídeos do meu cliente entrando na minha oficina e entregando uma máscara para ele. Esses dias eu comprei máscara para a minha empresa, 120 máscaras, 100 reais, menos de um real. Eu posso dar uma para cada cliente que entrar na minha oficina. Quando eu for fazer um leve-trax, eu levo uma máscara para o meu cliente e pequenos vídeos para estar fazendo o meu cliente perceber que eu sou diferente. E fechar este processo de mudança dentro desse novo contexto, falando o seguinte, lembrando de uma pesquisa que o Sebrae lançou, o Sebrae fez uma pesquisa em abril, que o Sebrae Nacional, falando assim, olha, como estava a situação da sua oficina para a crise, antes da crise? 69, e ele fez segmentado, 69% das oficinas, no segmento de oficinas, falaram, 69%, que a situação financeira estava razoável ou ruim. Só 31% falaram que estava boa. o que eu estou trazendo esse indicador para a gente? Porque ele está diretamente ligado ao ponto de equilíbrio e ao fluxo de caixa. Esse é o processo que vai nos ajudar a estabilizar e nos dar a base de sustentabilidade para fazer todo o relacionamento e criar essa afetividade com o nosso cliente. Eu ia deixar minhas redes sociais, eu tenho um canal de gestão no YouTube, Gestão Profissinas com Fábio Moraes, que eu falo muito sobre gestão e no Instagram também, onde eu falo muito sobre gestão. Se eventualmente quem estiver assistindo agora ou quiser, tiver assistido, for assistir depois esse web e quiser mandar alguma pergunta sobre gestão, eu estou à disposição nesse e-mail que está aí. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado e estou à disposição para qualquer tipo de perguntas que aparecerem agora. Vou parar o compartilhamento e agradecer. Excelente, Fábio. Muito bom. Essas informações são excelentes, acho que foram dados que orientam no que a gente pode fazer nesse período pós-pandemia. É mais do que como você falou, os dados, mas é fazer o diferente. o que a gente pode fazer diferente para manter o meu cliente. Eu queria só reforçar, Fábio, você é um nosso também grande incentivador desse trabalho, que é a certificação. A certificação, ela trata justamente de todos esses pontos. Ela reforça que a empresa possa trabalhar esses pontos dentro do negócio, tanto na gestão como o KPI, são os indicadores, dados, todo o controle do meu negócio, a certificação de oficina, de centro de reparação, de autopeças, ela justamente foca nisso, né, Fábio? Acho que... Exatamente. Dá todo esse diferencial. O projeto, na verdade, o projeto PIC, que é um projeto, é um programa de incentivo à qualidade, justamente, que veio há dois, três anos para que pudesse alavancar essa qualidade no setor e melhorar os processos. Então, é um ponto bastante importante aí. Que vem, Sérgio, que vem completar tudo que eu falei, é isso mesmo. O projeto, o PIC, ele vem completar e dar apoio a todo esse processo de criar relacionamento, trabalhar indicadores, muito mais. Óbvio que ele vai envolver outras coisas, mas é perfeito que você completou aí. Legal. Então, aqui tem umas perguntas no chat, eu vou pegar aqui uma do Fauzi, para você, Fábio, está aqui. Com a contração da demanda de veículos novos, geralmente acompanhada de um cuidado intensivo no veículo usado, né, ou seminovo. E, consequentemente, alavanca aí o aftermarket, tanto oficina, negócio de oficina e autopeça. Você confirma essa tendência? Acho que você comentou já um pouquinho sobre isso. Comentei, eu não sei se eu vou conseguir responder direitinho, mas é o que eu vejo com muita clareza, né? Primeiro, essa mudança de perfil do consumidor, vão pegar os carros de até três anos de idade, né? Com essa mudança no perfil do consumidor, vários consumidores que teriam que levar o carro na concessionária, não vou levar porque não tenho dinheiro para poder pagar as revisões. Então, está tendo uma mudança nesse perfil de que aqueles que ainda estão dentro do período de garantia vão procurar as oficinas. Mais do que isso, as vendas de veículos premium, elas até aumentaram. Isso eu tenho acompanhado, se você pegar, basta ver o lançamento do novo carro da Vox, que ele teve, estourou de vender. Porém, a grande massa da população não tem o dinheiro para comprar o carro médio, carro médio para baixo um pouco. Significa que nos próximos meses até o ano que vem, a tendência é que o volume de carros novos esteja numa linha decrescente e a linha de carros usados com pouco tempo de uso ou com pouco mais de tempo de anos de uso vão procurar as oficinas. Isso é uma coisa, é uma tendência que já está acontecendo. Por isso, a grande oportunidade, a crise veio para todos, mais de 200 milhões de brasileiros. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de fazer com que as oficinas que trabalhem a gestão se preparem para receber esses carros. eu tenho feito um estudo de perto das passagens de carros das mais de 1.500 oficinas que estão na versão web do Ultracar, que a gente tem uma outra versão, e eu estou acompanhando que realmente essa passagem está quase que se estabilizando. Óbvio que em decorrência de algumas situações, a gente pega Santa Catarina, agora algumas cidades fecharam, deram um lockdown. Então, você vai haver uma oscilação, mas elas já estão retomando os níveis, com algumas exceções, estão retomando os níveis de pré-crise. Significa que é uma grande oportunidade para o setor de oficina, Sérgio, se profissionalizar e cada vez mais, e aí entra a própria certificação, mas se profissionalizar e aproveitar esse momento do mercado. Não sei se eu consegui responder. Excelente, acho que com certeza respondeu aí a dúvida do Fausto. a gente não tem muito tempo mais, mas tem uma outra pergunta aqui do próprio Fauzi a respeito do Marketplace, eu acho que ela é bem interessante, não é diretamente para o Dina, mas eu acho que você também já comentou se é importante você for o seu ponto de vista. Nesse período de reclusão forçada e o avanço do e-commerce, qual será o Marketplace preferido dos inúmeros clientes do aftermarket automotivo? Já existe um Marketplace próprio do setor? Então, a mudança do perfil do consumidor está muito acentuada e não dá para a gente prever como que vai estar essa mudança do dono do carro, que é o consumidor, daqui a um determinado tempo, porque muita coisa ainda está acontecendo nesse processo. Dá para a gente perceber agora que o governo, nas medidas provisórias, facilitou para os empresários, mas agora, nesse mês de julho, já veio um pedaço dos impostos que teriam ter sido pagos em abril. Isso fez com que muitas oficinas não estivessem preparadas para receber e ter o dinheiro suficiente para pagar esses impostos. Por que eu estou falando isso? Porque, na minha visão, eu vejo que, de uma maneira generalizada, o digital, ele cada vez vai ficar mais acentuado. A oficina precisa estar cada vez mais no digital, nas redes sociais. E aí, a gente percebe que, quando a gente olha os outros mercados que compõem o setor automotivo, a gente vê que a grande maioria não estava no digital, ou seja, elas não estavam preparadas para poder trabalhar no digital. Algumas, que têm um pouco mais de estrutura, estão correndo atrás, outras não. Eu gostaria de responder assim, quanto mais você estar presente no digital, melhor você vai estar ali na frente. Aí, você vai falar assim, o Fábio, você está falando que eu vou consertar via digital? Não, eu estou falando assim, você, a oficina, estar presente, ou você, qualquer outro mercado relacionado ao setor automotivo, estar presente no digital, através de vídeos, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc., com conteúdo, que sem conteúdo não vai resolver. Isso vai fazer com que a tal da afetividade fique mais presente e aquele consumidor te veja de um jeito diferente. aqui, efetivamente, eu não estou falando só para oficinas, eu estou falando para qualquer segmento relacionado ao setor automotivo, o que vai se destacar daqui para frente são aqueles setores, aquelas partes, aqueles segmentos que estiverem mais presentes nas redes sociais, no digital, de forma em que o conteúdo que você esteja levando faça o seu cliente te enxergar de uma forma diferente. Legal, ótimo. Só complementar, essa é a questão da digitalização dentro das oficinas, eu tive uma pesquisa do Sebrae, agora de abril, Sebrae Nacional, onde eles avaliaram um número de oficinas e somente 34% tinham software de gestão. Imagine, como é que eu vou gestionar hoje um negócio sem ter um sistema de gestão? Que é onde eu tenho os capistas, daquilo que você falou. Um outro ponto também é que 27% só tinha website. Como é que eu vou divulgar minha marca, não só no Facebook, no Instagram, etc, mas eu tenho como fazer um site um pouco mais hoje, com mais informações e mais interatividade, como você falou, disponibilizar uma receita, disponibilizar um desenho para os filhos, do cliente, etc, mas eu preciso ter, senão fica complicado. Então, essa digitalização que eu como acabou de comentar, acho que parte um pouquinho disso, é melhorar essa interatividade das oficinas. A gente não tem muito tempo, eu só queria fazer uma pergunta agora para você, para fechar, com tudo isso que a gente falou, a gente viu um pouquinho do que eu falei, do momento de hoje, a pandemia, um pouco do que você falou do mercado, queria que você me falasse, colocasse um pouco da sua impressão e da sua visão para 2021, o que você acha para o setor para 2021? Tá, eu vou te responder, respondendo ao mesmo tempo uma pergunta que o Carlos Assunção fez aqui sobre as perdas e sustentabilidade financeira das oficinas nesse momento que a gente está vivendo e enfim, vou tentar responder as duas coisas. Sérgio, eu vejo de uma forma muito clara, algumas empresas já estão fechadas e não sabem de já estão fechadas. Sabe aquela história que eu falei que todo mundo entrou na crise e vai sair machucado, uns mais, outros menos? se você já tinha problemas antes de gestão, porque de novo vou falar, o histórico das oficinas são quais? O dono de oficina ele era um mecânico, num determinado momento ele saiu de uma oficina, abriu o negócio próprio dele, pouquíssimos donos de oficina, eles passaram por um processo de serem empresários, começaram com empresários como administradores. A grande massa dos donos de oficina eles começaram como mecânicos e não tem nada errado nisso, isso é parte do processo. O que acontece é que eles não se prepararam para administrar o negócio deles e aí quando vem uma crise dessa machuca muito mais esse do que os outros. Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que as empresas, as oficinas que se empenharem em certificação, e eu não estou falando só porque o IKEA está aqui, mas em certificação, em treinamento, em capacitação, eles vão conseguir estar mais fortes. Basta a gente ver que a frota nossa, ela continua crescendo menos, mas continua crescendo. E como eu disse, os carros, eles têm uma, os donos de carros, têm uma tendência por causa dessa mudança do perfil e da redução de gasto de procurarem as oficinas independentes. Então, não vai faltar carro, não vai faltar serviço para as oficinas. O que eu preciso é criar um novo formato de me relacionar com o cliente para que ele, para que eu entenda que ele está com um pouquinho menos de dinheiro, mas ao mesmo tempo ele manter o carro dele em dia fica mais barato do que a hora que der um problema mais sério. Esse processo é um processo de conscientização que eu vou utilizar das redes sociais para trazer esse cliente mais para perto de mim e fazer ele lembrar de mim na hora que ele precisar. Por isso, eu vejo com muita clareza, para encerrar aqui a minha resposta, que o setor automotivo, lá da ponta, e eu estou falando especificamente das oficinas, vai ser, está sendo um dos primeiros a se recuperar, ele tem como se fortalecer para 2021, eu vejo oficinas cada vez mais fortes, mas vejo que esse processo que nós estamos passando está fazendo uma triagem. Ele está falando assim, olha, você pode ser um bom mecânico, você pode ser um excelente profissional, conhecedor técnico demais, mas se você não investir na administração da sua oficina, a tendência é que você vire para 2021 e aí vira uma bola de neve, vire para 2021 numa bola de neve, impostos atrasados, fornecedores atrasados, com vários problemas, e é o percentual que você falou, o número de oficinas, de empresas que tem um software de gestão, independente de qualquer, eu poderia muito bem estar fazendo propaganda do Ultracar, mas não estou, estou falando assim, independente de qualquer software de gestão, se ela não tiver, para ajudar ela a entender os números, os indicadores da oficina, ela tende a não sobreviver, e eu quero fechar com uma frase que eu gosto muito de usar quando eu falo sobre isso, as empresas e os donos de oficina precisam entender duas coisas, que eles não são mais donos, que eles têm que ser empresários, e que por serem empresários, ele tem que estudar os números do passado para entender como que a oficina está hoje, quando eu entendo como a oficina está hoje, eu consigo planejar melhor, eu consigo criar planos de ação melhor para o futuro, e é o que eu espero que as pessoas que assistirem e participarem desse webinar consigam entender a importância do trabalho de gestão que está sustentabilizado por treinamentos, por capacitação e por certificações como a do QA. Excelente, Fábio. Ótimo, é isso aí, dois pontos que eu peguei, ser otimista e pensar diferente, essa é a palavra de 2021. Eu vou pedir desculpa a todos, tem mais perguntas, tem um número substancial de participantes, mas infelizmente a gente, e pedir desculpas também pelo tempo, que a gente já passou alguns minutos, mas eu gostaria de agradecer e pedir aí um encerramento, suas últimas palavras, Fábio, para que você possa agradecer aos participantes, depois eu falo. Legal. Agradecer demais, estou muito feliz de estar aqui, adoro falar sobre gestão. Aqueles que quiserem que a gente não responder as perguntas, podem me mandar no perguntas arroba fabomoraes.org que eu respondo. Pedir para todos se inscreverem no meu canal de gestão e me seguirem no Instagram e me colocar à disposição, Sérgio, o PQA, para sempre que necessário a gente trazer assuntos relevantes voltados para esse setor tão sofrido que é o setor lá na ponta de... de oficinas que fica lá na ponta e você mexe muitos anos com isso, eu te conheço há muitos anos desde a época do SESI e a gente sabe o tanto que esse pessoal sofre e o tanto que a gente pode ajudá-los. então, agradecer a sua oportunidade e a todos que estão junto com a gente aqui agora. Ok, Fábio, com certeza, vamos fazer outros aí com temas diferentes para a gente poder trazer mais informação para o setor em oportunidades aí futuras que não vão faltar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação, infelizmente uma hora é muito pouco tempo para a gente conseguir falar de um assunto tão amplo, mas já espero que a gente tenha atendido e tenha conseguido aí mostrar um pouquinho e trazer informações aí e pensar diferente, fazer com que as oficinas e quem participou pensar um pouco diferente no nosso mercado. As perguntas que não foram respondidas nós vamos mandar depois via e-mail, a nossa área de marketing aqui vai trabalhar nisso e a gente vai responder as do Fábio, as minhas, peço desculpas novamente por não poder atender a todas as perguntas, mas agradeço a presença de todos, parabenizo ao Fábio pela oportunidade e também por o tempo disponibilizado e estar com a gente aqui hoje e agradeço também a todos novamente que participaram, um sucesso e vamos se falando futuramente estamos à disposição, o IKEA tem o seu site disponível, o próprio IAA, a Outra Car, e colocamos à disposição para que a gente possa aí no futuro voltar a falar. Obrigado, Fábio, um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.